Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mal na vida é louca Sempre fiquei quieta e agora vou falar Se você tem boca, aprende a usar Sei do meu valor e a cotação é dola Porque a vida é louca, mal na vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mares e rios Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixo a minha pé guiar Eu sei que um dia eu chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Já não me importa a sua opinião O seu conceito não altera a minha visão Foi tanto sim que agora digo não Porque a vida é louca, mal na vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo furado, não me entretenho Não me limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mal na vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mares e rios Mas não afogo, não Eu sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixo a minha pé guiar Eu sei que um dia eu chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Ah, 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 ah Dona de mim